A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nós vamos sempre em frente com a certeza De termos como lema a lealdade E a taça de amizade sobre a mesa De quem connosco for do piedade Por isso convidamos quem quiser A estar perto de nós e ter a glória De saber que é melhor e vai vencer No desportivo o amor é a vitória O desportivo é a amizade É o nome vivo na cova da piedade O desportivo é a amizade É o nome vivo na cova da piedade O desportivo é a amizade É o nome vivo na cova da piedade O desportivo é a amizade É o nome vivo na cova da piedade O desportivo é a amizade É o nome vivo na cova da piedade Amizade